Música Tá correndo no baguarde, galera? A eFk A eFk AeFK 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 Pode pular! Dai dai braço de violão, tu não puxa nada! GAURIELA! Vai, Valé! Concedia! Só chora quem voa, Valé! Não dá pra eles que eles tentarem, mas sempre voa pra nós! VAI! Ei, tá chocando! Tá com medo da lua! Com essa lavada pra cima na cara! Aproveita e grita! Ah não mano, o voo travou! Um, dois, sai! Tá maluco cara! Muito pro chão, separamento de mão! Dois olhos campeão! Peserol tá muito bom! Hora de trigo e macarrão! A mão vai tomar sacode! A mão vai tomar sacode! Peserol! Um, dois, vai! Vai Marinho! A mão! Tô mal dormindo! Huuu! Tá com medo? Tá correndo um bagonho Marinho! Manda a música! Vacilou, meu irmão! É o bicho! Aê, tá com medo? Vem particular! Dois, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Marela, marela! Não dá pra eles. Se eles tentarem, vai sempre voar pra... O que foi isso? Ê, tá chocado! Toma, toma, toma! Sai de cara, amigão! Tá com medo? Dá linha! Um, dois, vai! Ai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Tá maluco! Tá maluco, cara! Muito pro chão! Separamento de mão! Dois olhos, meu peão! Terceirozou! Tá muito bom! Coro de trigo, irmão... Aaaaaah! Toma, galo! A mão vai tomar essa corte! Marra cagou! Bota outra! Olha o marido! Olha o marido! Tá com medo? Tá correndo o bagulho, garoto? É o coche de bola! Um, dois, vai! Manda a busca! Aê, ele tá com medo? Vem que parte por lá! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa lá! Vai, garoto! Um, dois, vai! Vai, garoto de violão! Não dá pra ir! Eles têm... Coma de beijão! Tá puxando que não é a bureca! Eeeeh! Tá chocando, garoto! Tchau.